Rapaziada, é o seguinte, ontem o CS2 atualizou e entre várias novidades, a lente de visão aqui do Scope da AWP e da Scout também, que era perfeita, né, eu nunca vi ninguém reclamando, ela passou disso pra isso, agora tem esse efeito de olho de peixe, né, sim, é mais realista, eu acredito, agora a pergunta que fica é, o mais realista é o melhor? Porque eu não vou negar, eu tô estranhando muito essa parada e não é só eu. Seja bem-vindos a mais um vídeo, aqui no Camacotão 337, vem aqui, rapaziada, ontem o CS2 atualizou, tem nova caixa? Não, novas skins? Também não, contudo, muitas novidades positivas, algumas negativas, vocês que irão me dizer na gameplay do jogo, pra você que achou ruim o efeito de olho de peixe no Scope da AWP, mano, segura que tem coisa pior, o Bob Lohr voltou, mas não voltou como gostaríamos. Salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos falar... Vou enviar mais algumas facas pra vocês aí que utilizaram o cupom DOG no KDROP, tem muita faca pra enviar ainda, hoje eu vou enviar essa Paracord, essa Flip e essa GUT, escolhi aleatoriamente. 3, 2, 1, números sorteados, beleza. GugaKian, ele colocou o perfil dele no KDROP certinho, o trade link, só deixa eu dar aquele check rapidinho com a staff aqui, antes de enviar a facosa. Ó, o cara realmente depositou, então ele vai levar a Paracord, Paracord, confirmar, só uma mensagem antes, obrigado por usar o cupom DOG no KDROP, beleza. 3.302, alemãozinho, já confirmado aqui ó, pipzinha pro mano, tamo junto, valeu, usa o cupom de novo pai, tamo junto, valeu, obrigado por usar o cupom DOG, mano, sem vírgula nem nada, mas bora. E por último, o 4.320, alguém que preencheu aí recentemente, então mano, use o cupom e preencha porque faltam poucos dias, já acaba, eu venho com mais? Venho, só que aí você vai ter que depositar de novo, 4.320. 4.320, Dieguin, já confirmei aqui, usou também, gatizada pro mano, ainda tem faca tá, ainda tem nova, ainda tem caramba, ainda tem butterfly, ainda tem mano, um monte de coisa. O último aí ficou sem mensagem de agradecimento, foi mal, esqueci, errei, mas ele sabe que eu sou grato. Você aí que deposita com o cupom DOG, lembra também de participar daquele sorteio diário, clicando nesse link aqui da descrição, ó mano, isso daqui é insanidade, tá? Todo de um sorteio novo, com uma cota diferente, uns mais baratos, outros mais caros, esse daqui ó, foi bem baratinho. E não, ainda dá pra entrar, basta depositar 6 dólares com o cupom DOG, lembrando que você não deposita 6 dólares só pra entrar aqui, deposita 6 dólares pra usar os 6 dólares no site com 10% de bônus, ou seja, 6,60, e aí de quebras você entra aqui e entra no meu prestito formulário. Então a chance de ganhar faca usando o cupom DOG, mano, é muito grande. Aqui nesse caso, ó, você vai concorrer a uma Autotronic ou uma Slaughter, o sorteio do dia 12, dê um ligue. O inscrito do MKN ganhou uma AWP de 1.200 dólares, Alp Fade, o Gomes, uma Alpzinha de 13 dólares, mais simples, né, o Pequi do Goiás, uma de 1, mas mano, do dia 6, por exemplo, 3 inscritos, cada um ganhou uma faconzinha diferente, ó, a Gama Doppler, Doppler e Lore, então assim, usa o cupom DOG porque são vários sorteios, várias facas, e isso daqui aqui no Brasil é exclusivo, tá? Então aproveita. Galera, vocês devem lembrar que no CS havia um comando que era o CL, underline Bob, underline Lower, underline AMT, e quanto maior, mais a sua arma recuava conforme você andava. Boa parte da comunidade, eu acredito inclusive que a maioria, usava esse comando no mínimo pra arma, mano, praticamente não recuar. Acontece que no CS2, desde o comecinho do beta, esse comando simplesmente deixou de existir, e aí criou-se um Bob Lower padrão e obrigatório do CS2, que a gente não gostou, mas se acostumou. No update de ontem, a Valve anunciou aqui nas notas de atualização a volta do Bob Lower agora com um novo comando. CL, underline, use new Bob, e aí o padrão é true, e você pode deixar no false, e mano, de verdade, vai todo mundo deixar no false porque tá uma porcaria. Esse daqui é o padrão do CS2 que todo mundo já tava acostumado, então ó, eu tô parado com a K na mão, vocês podem notar que, pô, dá pra ver ali a parte de trás da K, porém, quando eu ando, ela recua, né? Isso é legal? Mano, não é. O ideal seria ter um comando pra diminuir, no mínimo, esse recuo, né, coisa que já tinha no CSGO. Só agora, quase um ano depois que o beta do jogo foi lançado, a Valve trouxe um comando, mas não é o comando que esperávamos. Então ó, deixando aqui o new Bob no true, que é o padrão, então se você abrir o seu jogo ele já vai tá no true, o que vai acontecer é isso daqui, ó. Ela recua, né, mas ela recua de uma maneira, não sei explicar, é muito robótica. E ela não recua só pra trás, tá? Se você andar pro lado, meio que ela mexe também. Mano, quando você anda pra esquerda, fica muito estranho, parece que muda o view model. Isso daqui, galera, in-game, é acostumável? É acostumável. Mas eu acho que ninguém tá disposto a querer se acostumar com isso, até porque não tem vantagem nenhuma. Olha isso daqui, mano, você anda pra esquerda, o view model muda. A parte de trás dela meio que se alinha com o boneco, é muito feio, mano. Se não perceber mudança nenhuma e tá comentando aí agora que a frescura é minha, então presta atenção nisso daqui, mano. A mão balança, só que ela parece que bate numa parede invisível. Não fica nada suave, velho. Esse comando acabou de chegar, então eu acredito sim que a Valve ainda irá aprimorar muito isso daí. Mas tá muito longe de ser o que a comunidade queria. Aproveitando aqui que já estamos no CS, vamos falar desse novo efeito de olho de peixe no scope da WP. Que eu acho que é discutível, tá ligado? Eu não achei a pior coisa do mundo, de verdade. Faz até um pouco de sentido, porque ele acaba desfocando tudo que tá ali perto da borda desse círculo. Só que o centro, né? O centro ali onde tá a mira, onde a gente tem que focar, ele não tá desfocado. Inclusive, não mudou nada. Será que com o tempo isso não pode, inclusive, nos ajudar mais? Mas, obviamente, terá aí um período de adaptação a esse novo visor, digamos assim. Quando eu digo pra vocês que é mais carilista, é porque eu acredito que na vida real, quando você coloca o olho no visor do scope de uma sniper, cara, esse efeito deve ocorrer. Esse efeito não se aplica só na Alps, como também na SSG. E aqui parece que ele é até um pouco mais intenso, mano. Não tenho certeza. Na Krig esse efeito não existe. Na Aug também não. Porque nas chamadas Teco-Tecos, tanto de CT quanto de TR, esse efeito sim está presente. Então, na G3 SG1, ele tá aqui. Tem nítido. Tem nem o que discutir. E na SCAR20, a mesma fita. Eu sinto que ele atrapalha um pouquinho quando você usa o segundo zoom, esse mais aproximado. Dá a impressão que no Zoom 2, esse efeito de desfoque se aproxima um pouco mais do centro. E aí dá uma atrapalhada. Mas não sei se é impressão também, mano. Só jogando pra gente ver. Muito se falou ontem no Twitter sobre um comando que desabilita esse efeito de olho de peixe. Esse comando realmente existe, contudo, ele só funciona em servidores privados, né? Quando você ativa ali o SV Sheets. Ou seja, mano, não adianta tentar usar no comp, no mata-mata, no casual que não vai funcionar. Pelo menos por enquanto, você é obrigado a ter esse efeito aqui no scope da sua Alp, da sua Tec, do seu SG, e é isso. Agora, um ponto indiscutivelmente positivo dessa atualização é a volta. Que, na verdade, não é volta, porque é um novo comando. Mas, enfim. A volta do NetGraph, que chamaremos assim. Vocês lembram desse comando do CSGO? Se ativava lá, aí ele dava informação de FPS, ping, loss, um monte de coisa. No CS2, desde o beta, esse comando não existia mais. Tinha, assim, um comandinho lá pra ver FPS, mas só FPS. O NetGraph voltou agora com o novo comando, um comando muito grande. Muito grande mesmo. Só que ele tá muito melhor, muito mais bonito, muito mais clean. Só antes de dar o comando, aperta ESC, vem aqui nas configurações, novidades. E nessa primeira opção aqui de telemetria, você vem em configurar e bota tudo em sempre. Por quê? Se você deixar aqui, por exemplo, em condições precárias, o NetGraph só vai aparecer pra você quando você tiver uma queda de FPS, quando o seu ping subir. Eu prefiro deixar aqui, mano, pra ele tá ali aparecendo sempre como era no CSGO. E o comando, não se assustem, é esse daqui, ó. CEL, underline HUD, underline telemetry, underline server, blá, 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 blá. Mano, enfim, é esse daqui. E fica ali, ó, bonitinho. Mano, de verdade, tá muito mais clean. Mostra o ping, o FPS, latência, loss. Cara, poluindo muito menos a tela. Se fosse como o antigo, o primeiro é que ele ia ficar na frente da HUD, já não seria muito legal. Segundo que a fonte do outro era, mano, muito antiga. Esse daqui é o mais atualizado. Ah, tá perfeito, pai, tá perfeito. Eu tô aqui com a minha cucrizinha, ó, que eu dropei nas caixas da Valve, né, a mais bonita do mundo. Mas é uma cucri, pai. Em breve será de um de vocês, eu não vou falar agora, mas fiquem espertos. E tem gente duvidando que eu dropei essa faca mesmo, mano, que tá no finalzinho, no finalzinho do vídeo. No último vídeo que eu postei, inclusive, assiste lá. É uma cagada da peste, velho. Outros dois fatores muito positivos nesse último update. Primeiro, o FPS do jogo aumentou demais. Mano, a Valve conseguiu otimizar muito mais o CS2. Eu não sei exatamente o que ela mexeu. É coisa deles, não me interessa. O que me interessa é que o FPS tá muito melhor. E não sou apenas eu que tô falando, tá? Abre o Twitter, pesquisa por CS2. Tem muita gente elogiando, tem muita gente, mano, dizendo que o FPS melhorou. Que o jogo tá mais liso, tá rodando melhor. Tá mais naquela pegada gostosa que era o CSGO. A segunda coisa, que não é uma grande novidade, mas, mano, talvez indique aí algo maior que pode estar por vir, né? Talvez um novo anti-cheat, finalmente, enfim. É que agora você só pode denunciar alguém para uma categoria em específico. Então, antes, quando você denunciava, você podia colocar na mesma denúncia ali, que a pessoa tava usando UAU, AIMBOT e ainda tava trolando a partida, né? Fazendo antijogo. Agora, cada denúncia só aceita uma categoria específica. Então, se o cara tiver, por exemplo, cheatando usando UAU e AIMBOT, você faz a primeira denúncia ali dizendo que ele tá usando UAU e a segunda dizendo que ele tá usando AIMBOT. Pra nós, isso não muda nada. É só uma denúncia a mais que a gente vai fazer. Pra Valve, com certeza, isso daqui será muito importante. Como eu não sei, mas se não fosse, eles não teriam colocado. De resto, guys, várias correções de pequenos bugs, correções, inclusive, em mapas, mas eles não especificaram exatamente o quê. Nada grande, nada de relevante. Eu acho que exceto o novo Bob Lower, que, mano, tá definitivamente ruim. Não tem nem como discutir. O efeito de olho de peixe na Alp não é o fim do mundo. Basta aí nos acostumarmos. De resto, mano, só coisa positiva, só coisa boa. O CS, mano, tá melhorando a cada dia. Tem muita coisa ainda pra resolver. Tá longe de ser o jogo ideal, tá longe... Bom, nem o CSGO, depois de 10 anos, era o jogo ideal. Em geral, o CS2, então, que não completou nem um ano que o beta saiu. A versão oficial do jogo, a versão final, foi lançada em setembro. Ou seja, relaxa, galera, ó. Tá no tempo. O jogo ainda vai melhorar e vai melhorar muito. Tem muita coisa vindo pela frente. E você tem que se inscrever nesse canal, mano, pra ficar por dentro de tudo. Tudo que é de bom e de ruim que acontece no jogo, eu vou trazer pra vocês. Espero daqui pra frente só trazer notificações boas. Não se inscreva aí no canal, ativa o sininho. Mas passa aqui por conta própria todos os dias, umas três vezes assim, pra ver quando eu postei vídeo, porque não é sempre que o YouTube divulga. E é isso, mano. Os meninos de hoje tem vídeo aí sobre o mundo das skins. Vídeo top. Aguardo vocês. Tamo junto. Valeu. Eu, Rio, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Tchau, cachorro 1337. Fá. Louro. Tchau, 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 tchau.